Hoje, 26 de setembro, nós celebramos a nossa congregação do Santíssimo Redentor, o Beato Gaspar Stangassinger. E o Padre Rogério Gomes, Superior-Geral dos Missionários Redentoristas, deixou uma bonita mensagem sobre ele e a importância, ele que foi um grande formador, da nossa formação permanente. Nossa saudação e boas-vindas ao Superior-Geral da nossa congregação, Padre Rogério Gomes, que agora traz essa mensagem. Caros confrades, formandos, leigos, associados à nossa missão, oblatos e família redentorista, saudações a todos. Estamos celebrando a festa do Beato Gaspar Stangassinger. Gaspar ingressou na congregação com a intenção de pregar o Evangelho aos mais abandonados. Em vez disso, seus superiores o designaram para formar futuros missionários redentoristas. Além de ensinar, ele sempre deu assistência pastoral nas igrejas das aldeias vizinhas, especialmente por meio da pregação. Mesmo quando estava muito ocupado, estava sempre disponível, especialmente para os formandos, que o viam mais como um amigo do que como um superior. Em suas pregações, convidava todos a recorrerem ao Santíssimo Sacramento da Eucaristia, nos momentos de necessidade e aflição. Em 26 de setembro de 1899, aos 28 anos de idade, fez sua Páscoa para o Senhor devido a uma doença. Nesse dia, gostaria de lembrar e agradecer a todos os formadores da Congregação do Santíssimo Redentor. Formar pessoas e missionários redentoristas é um trabalho exigente e belo, uma missão importante que a congregação pede a cada um de vocês. Coragem nessa missão! Para isso, é importante a formação pessoal, a espiritualidade redentorista com seus fundamentos sólidos, diálogo, escuta e discernimento. Discernimento é uma palavra muito importante, tanto na formação como em nosso trabalho missionário e pastoral. Nesse dia do Beato Gaspar, exorto cada confrade em seus vários trabalhos missionários e os formandos a intensificarem sua formação permanente. A formação permanente é para toda a vida. É um processo que começa quando entramos em uma casa de formação e se desenvolve ao longo de nossa vida do ponto de vista pessoal, comunitário, provincial e vice-provincial, como uma dinâmica de conversão pessoal, de compreensão e aprofundamento de nossa consagração, como resposta discipular ao chamado do Senhor e como compromisso com sua missão em favor do povo de Deus. Em um mundo que está em constante mudança e que nos apresenta novas problemáticas, todos os dias não podemos continuar a dar respostas desatualizadas para novos problemas. Para citar apenas um exemplo, no campo da moral e da bioética, novos modelos de família, sexualidade, etc. Se não nos atualizarmos cotidianamente, estamos prestando um desserviço ao povo de Deus. É uma questão de consciência pessoal e coletiva, como formadores de consciência. Todos nós precisamos ser formados. A formação permanente é para nós, redentoristas, um dever moral. Não teremos respostas mágicas e universais, mas se pelo menos adquirirmos a capacidade de dialogar e de ouvir nossos interlocutores, isso já é um grande passo. Em sua pregação, Stangássiger não recorreu às ameaças de punição que eram comuns na pregação da época. Ao contrário, ele era simples e direto, inspirando os fiéis à confiança, à caridade fraterna e a levar a vida cristã a sério. Se quisermos tocar o coração das pessoas, devemos nos preparar para isso. Que o Beato Gaspar nos guie em nosso caminho de santidade e formação permanente no serviço missionário do povo de Deus. Música 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 Música